Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou, é maravilhoso, inesquecível, demais. Tudo que a gente brilhou, tudo que a gente dançou, é maravilhoso, inesquecível, demais. Mas, mas, você não está aqui, mas, por que que isso aconteceu, mas, eu quero dizer agora, sem onda, sem hora, por que? Mas, você não está aqui, mas, por que que isso aconteceu, mas, eu quero dizer agora, sem onda, sem hora, por que? Valeu, 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 valeu demais, mais. Amém